A Solurico da Beira TV visitou a Feira do Queixo de Solurico da Beira no seu último dia de exibição. Entre as mais variadas amostras de queijo e produtos endógenos da região, também haviam vendedores de outras paragens que não puderam deixar de visitar uma das feiras mais afamadas da região. Sr. Carlos, está aqui a representar na Feira do Queixo de Solurico da Beira que empresa? A Oliva. A Oliva que consiste em... Muito bem, a Oliva é um substantivo conjuntivo e no dicionário diz que é tudo o que tem a ver com azeite e oliveira. Que na realidade é a natureza do nosso negócio. Ou seja, nós estamos exatamente a comercializar produtos derivados e transformados do azeite e da folha de oliveira. E desses produtos, quais deles é que podemos observar aqui na Feira do Queixo? Muito bem. Ora, nós temos naturalmente, por além do azeite que é uma referência, temos fortemente a cosmética do azeite. Ou seja, o azeite, por além de ser um alimento de excelência e de fazer parte naturalmente dos nossos hábitos alimentares, é um produto que tem um potencial acrescido para a pele, que resulta do facto de ser um regulador da glândula sebácea e de ativar as nossas defesas da pele. Aliás, no Portugal rural, é comum as pessoas usarem, seja para cabelo, seja para dores localizadas, seja inclusivamente a própria folha de oliveira, que é um antioxidante poderoso para baixar a tensão arterial alta, de maneira que há toda uma série de aplicações que nós aqui estamos não somente a interpretar aquilo que, na circunstância, já fazemos. Entreguei ao meu destino, aquilo que não conheço, um sorriso pequenino e uma lágrima no lenço. Negócios promissores que vão ao encontro das origens, ora não sejam eles caseiros, saudáveis e de qualidade. Está aqui na Feira do Queixo de Sul e Codabeira, vem-nos apresentar produtos, todos eles feitos por si. Sim, exatamente, tudo feito por mim, tudo que está aqui, sou eu que faço. Quem se deslocar aqui à Feira do Queixo de Sul e Codabeira, que produtos é que pode encontrar na sua montra? Ora, bom, podemos encontrar bonecas de meia, pequeninas, bonecas de pano, que sou eu que faço, que são as pandorinhas, estes aqui, quadros em pano infantis, também temos os chailes, os chailes bordados à mão, que sou eu que faço também. Quadros, tenho os meus quadros, tenho os meus desenhos, os meus rabiscos. E a minha atividade principal, que é o sabonete natural. Sabonete natural? Sabonete natural, feito à base de plantas biológicas, que sou eu que crio também, portanto eu planto-as biologicamente. E é a partir daí que faço o meu sabão, o meu sabão natural. Sabão natural este, que tem variados benefícios para a saúde? Sim, eles são todos indicados para os vários tipos de pele, portanto são pensados, a partir das plantas são pensados, nos vários tipos de pele que as pessoas têm, as peles oleosas, as peles mais secas, as peles com problemas, que têm absurias, que têm equizemas, portanto é tudo de pensar nisso. Com a boa disposição característica do carnaval, houve boa música, boa comida, boa bebida e um pezinho de dança misturado de partidas. Porque no carnaval, ninguém leva a mal. Música 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 Música